Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia 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 Arruma sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o fogo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você vai ser mulher da minha Arruma sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o fogo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você da minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Você vai ser minha mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré Gardo Paredão, Giro Divulgações Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Quando eu passo de Hilux a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux A novinha quando eu chego eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu li O Paredão As ovinha fica louca na pegada do HF E elas viram na pegada do padrão Andar na minha Hilux Só porque eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Joga pra cima Quando eu passo de Hilux a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux A novinha quando eu chego eu digo assim Gosta de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Quando eu ligo O Paredão As novinha fica louca na pegada do HF E elas piram na pegada do padrão Andar na minha Hilux só porque eu digo assim Gosta de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Sucesso Rack Station Bora Pedro Alencar E o chão cês Bungi do Cavaco Andrade Downloads Bota pra tocar aí menino Aumenta o som do Paredão aí Lapeia V10 Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba E assim, vem Senta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Bora Vinícius, Clementino, tamo junto Caso do Chico Bora Fabrício Macedo Repertório novo Aumenta o sonho do paredão Que a putaria vai começar Isso é a faca do piseiro Vem, vem, ó senhor Tá tudo preparado, eu vou ligar o paredão E as meninas tão querendo rebolar o rabitão Tá tudo preparado, eu vou ligar o paredão E as meninas tão querendo rebolar o rabitão No grupo do zap já está bombando A putaria rola, solta aí a poeira truando E no grupo do zap já está bombando A putaria rola, solta aí a poeira truando Bota o piseiro aí, vem E liga o som do paredão e joga água no terreiro O povo quer piseiro, o povo quer piseiro O puli já tá lotado de cerveja, uísque e gelo O povo quer piseiro, o povo quer piseiro E liga o som do paredão e joga água no terreiro O povo quer piseiro, o povo quer piseiro O puli já tá lotado de cerveja, uísque e gelo O povo quer piseiro, o povo quer piseiro Tá tudo preparado, eu vou ligar o paredão E as meninas tão querendo rebolar o rabitão Tá tudo preparado, eu vou ligar o paredão E as meninas tão querendo rebolar o rabitão No grupo do zap já está bombando Putaria rola, solta aí a poeira truando No grupo do zap já está bombando Putaria rola, solta E assim ó, bota o piseiro aí E liga o som do paredão e joga água no terreiro O povo quer piseiro, o povo quer piseiro O puli já tá lotado de cerveja, uísque e gelo O povo quer piseiro, o povo quer piseiro E liga o som do paredão e joga água no terreiro O povo quer piseiro, o povo quer piseiro O puli já tá lotado de cerveja, uísque e gelo O povo quer piseiro, o povo quer piseiro Bora, garadinho do fio, treme, treme Bora, rasga, lucena Isaías, divulgações Andrade, downloads Bora, DP do paredão Paredão, DP, acessórios Alam brilhantes Estourou Aumenta o som do paredão Que a putaria vai começar Vem, é assim ó Ela me chamou, eu fui Sou eu de disposição Puxei o cabelo dela, joguei ela no colchão Falou no meu ouvido, me chamou de cachorro Diz que sou violento e na cama faço gostoso Diz que sou violento e na cama Mas que novinho charmoso O que mete gostoso Mas que novinho charmoso O que mete gostoso E seu charme vem de novo Se tiver disposto é só pirocardão Mete, 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 mete compressão Para Lucas Amidia, Neve Digital, para Vito Divulgações, Raimundo Divulgações Ela me chamou, eu fui, cheio de disposição Puxei o cabelo dela, joguei ela no colchão Falou no meu ouvido, me chamou de cachorro Diz que sou violento e na cama faço gostoso Diz que sou violento e na cama Mas que novinho charmoso, que mete gostoso Que novinho charmoso, que mete gostoso E seu charma vem de novo Se tiver disposto é só pirocatão Mete, 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 mete compressão É só pirocatão, mete compressão É só pirocatão, mete compressão É só pirocatão, mete compressão Bora galeguinho do Fiat treme treme Bota pra tocar aí menino Celta mal criado meu parceiro Doudou pressão Caminhão né bonzinho Bora José tamo junto Vê Letícia pra onde você vai com esse mototaxista Letícia Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas slogan pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas de novo pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Gravando tudo as noites CDs Alô, me dior, meu parceiro Adilson Meu parceiro Tiagão, tamo junto Fora de ló, divulgações Eu só saio do bar com você ou com a polícia Eu só saio do bar com você No frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até batia o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível, segura minha mão Até o radar tirou a foto Se não estivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder Vê o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Vê o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, dá pra nascer um maluqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Bato o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível, segura minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra fuder Vê o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Vê o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Rapadura CDs Estouro Repertório novo Gravando tudo as leis CDs Papai me presta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe eu chego cedo em casa Papai me presta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe eu chego cedo em casa E cinco da manhã Papai me ligou Falou meu filho, onde foi que tu entrou? Papai nem vi Vou engarrafamento Cachaça pra todo lado E me desculpe eu só lamento Papai nem vi Vou engarrafamento É cachaça pra todo lado E me desculpe Papai nem vi Vou engarrafamento Cachaça pra todo lado E me desculpe eu só lamento Papai nem vi Vou engarrafamento É cachaça pra todo lado E me desculpe eu só lamento Sucesso pedrinho pisadinha Bora DP no paredão Agora é minha equipe pros primo Vem Papai me empresta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe, eu chego cedo em casa Papai me empresta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe, eu chego cedo em casa E cinco da manhã, papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai nem vi, foi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpe, eu só lamento Papai nem vi, foi engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpe, eu só lamento Papai nem vi, foi engarrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpe, eu só lamento Papai nem vi, foi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpe, eu só lamento Canal JV Clipes, Santa Fé Produções Paredão Cabuloso Estouro Respeita a lavanda, bebê Apaixona os corações aí Cachaça pra todo piseiro Se tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração A foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor teu Só você não percebeu que só tem eu E volta pelo amor de Deus Bora minha equipe os primos Bora somos eletricistas, não motoristas E assim ó, na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor teu Só você não percebeu que só tem eu E volta pelo amor de Deus JP Forró Fest Livre de divulgações A galera do interior Bora dando livro do paredão BP Acessórios, tamo junto Apaixona aí bem das teclas Isso é a faca do piseiro Você que tá dizendo por aí que eu sou louco por você Só que não bebê Você já teve a sua chance Despede seu porquê Vacilou, bebê Você subestimou demais, ô menina Dessa vez não vai ter saída Você subestimou demais, ô menina Dessa vez não tem recaída Já deu Agora eu não te quero mais Você quer destruir a minha vida, Neuza Pense e me deixe em paz Já deu Agora eu não te quero mais Você quer destruir a minha vida, Neuza Vê se me deixe em paz Eu não te quero mais Bora ali, divulgações Composição, meu parceiro Alf Lima Ué, então tamo junto Você tá dizendo por aí que eu sou louco por você Só que não bebê Você já teve a sua chance Despede seu porquê Vacilou, bebê Você subestimou demais, ô menina Dessa vez não vai ter saída Você subestimou demais, ô menina Dessa vez não tem recaída Já deu Agora eu não te quero mais Você quer destruir a minha vida, Neuza Vê se me deixe em paz Vê se me deixe em paz Já deu Agora eu não te quero mais Você quer destruir a minha vida, Neuza Vê se me deixe em paz Eu não te quero mais Vê se me deixe em paz Tava indo pro piseiro Quando no meio do caminho Encontrei o grupo de quenga E eu tava sozinho Então parei o carro E elas entrou Aí foi putaria o desmantelo Começou Tava indo pro piseiro Quando no meio do caminho Encontrei o grupo de quenga E eu tava sozinho Então parei o carro E elas entrou Aí foi putaria o desmantelo Começou Era o som tocando E ela dançando E quenga por cima De quenga avisa aí que eu tô chegando Era o som tocando Vê se me deixe em paz Vê se me deixe em paz E era o som tocando E ela dançando Quenga por cima do piseiro Quenga por cima do piseiro E ela dançando E quenga por cima do piseiro E ela dançando E era o som tocando E ela dançando E quenga por cima do piseiro E ela dançando Era o som tocando E ela dançando Quenga por cima do piseiro E quem avisa aí que eu tô chegando Bora Lucas da Mídia Levi Digital, estourou Sucesso, sorriso, teclas Vem, vem Ha 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 Aumenta o som do paredão aí Lapeia P10 Vem Vem, vem pro seu pai Eu sou o seu neguinho Assim não vou parar Quando toca, desça Só mais um pouquinho Ao som do meu solinho Você vai se amarrar Quando toca, mexa O seu rabetão Ao som do paredão Você não vai parar Quando toca, mexa O seu rabetão Ao som do paredão Você não vai parar Quando toca, vem E essa é mais um do Donilo Santana Estourou Bora ler vida mídia, tamo junto Vem, vem pro seu pai Eu sou o seu neguinho Assim não vou parar Assim não vou parar Quando toca, desça Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Ao som do meu solinho Você vai se amarrar Quando toca, mexa O seu rabetão Ao som do paredão Você não vai parar Quando toca, mexa O seu rabetão Ao som do paredão Você não vai parar Quando toca, mexa O seu rabetão Ao som do paredão Você não vai parar Você não vai parar Quando toca Quando toca, mexa O seu rabetão Bora nós divulgações Sanclés CDs Pra junir do paredão Pra junir do paredão Estourou Gravando tudo as lancetes Lapeia Vendez Com essa cara de santinha Eu não imagino o que ela faz Na frente do paredão Escondida dos pais Ela finge ser santinha Pra não chamar atenção Quando solta os médios graves Ela senta com pressão Ela finge ser santinha Pra não chamar atenção Quando solta os médios graves Ela senta com pressão Eu vou sentar Cacereca devagar Eu vou sentar Cacereca devagar Eu vou dançar Pra cá Cacereca devagar Eu vou dançar Pra cá Cacereca devagar Eu vou dançar Pra cá Cacereca devagar Eu vou sentar Cacereca devagar Eu vou dançar Pra cá Cacereca devagar Bora Thiago Segurança Vai galeguinho do fio treme treme Vem É assim ó Com essa cara de santinha Eu não imagino o que ela faz Na frente do paredão Escondida dos pais Ela finge ser santinha Pra não chamar atenção Quando solta os médios graves Ela senta com pressão Ela finge ser santinha Pra não chamar atenção Quando solta os médios graves Ela senta com pressão Eu vou sentar Cacereca devagar Cacereca devagar Cacereca devagar Eu vou sentar Cacereca devagar Cacereca devagar Cacereca devagar Cacereca devagar Cacereca devagar Bora Ronaldo da Paredinha Matheus da Paredinha Tamo junto Fugindo o cavalo E o seu CD E essa é mais uma nossa Chama na pressa E essa é mais uma nossa Escuta aí Chegando da faculdade Fui no carro do papai Mas ele tirou o som Isso é ruim demais Já estava animado pra lapiar o piseiro As menina me esperando pra fazer o desmantelo Chegando da faculdade Fui no carro do papai Mas ele tirou o som Isso é ruim demais Já estava animado pra lapiar o piseiro As menina me esperando pra fazer o desmantelo E era só bunda mexer, era só bunda mexer Quando eu ligasse o som o grafo começa a bater E era só bunda mexer, era só bunda mexer Quando eu ligasse o som o grafo começa a bater Suamosca.com Página que musical tamo junto Chegando da faculdade fui no carro de papai Mas ele tirou o som, isso é ruim demais Já estava animado pra lapiar o piseiro As menina me esperando pra fazer eu desmatê-lo Chegando da faculdade fui no carro de papai Ele tirou o som, isso é ruim demais Já estava animado pra lapiar o piseiro As menina me esperando pra fazer eu desmatê-lo E era só bunda mexer, era só bunda mexer Quando eu ligasse o som o grafo começa a bater Só bunda mexer, era só bunda mexer Quando eu ligasse o som o grafo começa a bater Só bunda mexer, era só bunda mexer Quando eu ligasse o som o grafo começa a bater Só bunda mexer, era só bunda mexer Quando eu ligasse o som o grafo começa a bater Liga o som do paredão, bebê Gravando tudo as leis C2 Tchau 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 Tchau, tchau.